Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazem mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar ensinando como vocês podem estar aí configurando os aplicativos padrões aqui do seu Samsung Galaxy A101, certo? Então eu vou estar ensinando esse passo a passo aqui nesse vídeo. Então, bora pro vídeo? Primeiramente, pra gente estar fazendo esse processo, a gente vai estar aqui acessando as nossas configurações, certo? Após acessar as suas configurações, você pode estar descendo aqui e procurando pelos aplicativos, certo? Você pode estar descendo aqui, ó, vai aparecer aplicativos aqui, abaixo de assistência de aparelho e bateria. Você pode estar clicando aqui em aplicativos e após isso vai vir aqui na primeira opção, que é escolher aplicativos padrões, certo? Você vai estar clicando aqui em escolher aplicativos padrões. Após você clicar, vai estar aparecendo várias funções de aplicativos aqui. Eu vou só dar uma diminuída aqui na desativar essa função aqui. Tá, pronto. Acho que assim fica melhor. Você vai estar vindo aqui, ó, tem algumas funções como app de assistente digital, certo? No caso, só tem aqui o Google, você pode estar configurando. Tem app de início, que são aqui as suas launchings, certo? Você pode estar colocando aí, adicionando alguma ou tirando, certo? Você pode estar selecionando aqui. Você pode estar configurando aqui outras launchings, certo? Tem aqui o app de navegação, você pode estar selecionando o app que você quer estar sempre usando aí para quando for acessar um link ou baixar algum app na internet que seu amigo manda um link ou um jogo, vai estar sempre acessando pelo Chrome. Qualquer algo relacionado à navegação vai estar entrando pelo Chrome. Então, quando você está colocando outros navegadores aí também, certo? Você pode vir aqui, pode estar configurando e colocando o que você achar melhor. Tem o app de mensagem, no caso só tem o Mensese também. Você pode estar colocando aí, tem o app de identificação de chamada spam. No caso, eu vou estar colocando aqui o telefone. Você pode estar colocando nenhum, mas eu vou colocar aqui mesmo o telefone, certo? Tem aqui o app de telefone. No caso, só tem o telefone mesmo que já vem padrão do sistema, como vocês podem ver. Mas, se você quiser, você pode estar baixando na Play Store. Eu indico vocês a usar mesmo o padrão do sistema, que ele é muito bom. Mas são quase, são praticamente todos esses, todos esses, são todos os apps padrão. Também tem um abre link, certo? No caso, você não precisa estar mexendo aqui, certo? Você pode estar apenas mexendo nesses daqui para estar gerenciando, para estar melhorando. No caso, o meu já está todo certinho. Você pode estar configurando dessa forma, pode estar baixando aí na Play Store um navegador diferente, uma launch, e pode estar colocando ela aqui sem nenhum problema aí, que não vai causar nada, certo? E para estar tirando a launch, é bem simples também. Qualquer coisa, eu trago um vídeo aqui para estar mostrando para vocês, certo? Então, é basicamente esse o vídeo. Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até um próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! Tchau!